Nos anos 50 surgiu no Brasil um veículo de comunicação que mudou a rotina do brasileiro, herdando o efeito que o rádio até então causava. Dando rosto às vozes das celebridades da época, a TV se consagrou, virou mania nacional e mantém-se como um fenômeno de alcance e influência. A Multirio contribui para esse efeito, oferecendo uma programação totalmente diferenciada. E você também faz parte dessa história, que é sua, é minha, é nossa. Dia 21 de novembro, Dia Mundial da TV.